Yeah, you make it on me, I'm a boy in the club Oh, my, 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 oh, my, my, my You get me high so fast Me dá um buraco que raga o seu pão Oh, my, my, oh, my, my, my You get me high so fast Me dá um buraco que me dá um buraco que tá Segunda, sexta, pra no final de semana Eu te dar pedidos, conta, te me chama Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Com vocês, MC Bruninho É o Bruninho Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar pedidos, conta, te me chama Mas o idiota aqui Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria